Operação conjunta da Polícia Federal e da Agência Nacional do Petróleo Combate e venda ilegal de combustível no Amazonas Câmara da Capital define integrantes da CPI da Água Trabalhos começam na próxima segunda-feira Acusado de matar vigilante dentro de posto de saúde da capital É preso pela Polícia Civil e confessa outros assassinatos Motoristas espertinhos que usam o cemitério para fugir dos congestionamentos em Manaus Entram na mira de Manaus Trans Embarcação do Greenpeace chega a Manaus para lançar campanha desmatamento zero na Amazônia Essas e outras notícias agora no Bande Cidade Olá, muito boa tarde para você A Polícia Federal desencadeou nesta manhã em Manaus a Operação Rio Negro Para desarticular um esquema de venda ilegal de combustíveis no Amazonas Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes A Maceg é uma das quatro empresas investigadas pela Polícia Federal Todas atuam no ramo de transporte ou com a venda de combustíveis 60 agentes cumpriram durante a manhã 12 mandados de busca e apreensão Na sede das empresas e nas casas dos empresários A investigação teve início há cerca de um ano Depois que donos de embarcações denunciaram a existência de um comércio clandestino Para vender combustíveis usados no transporte fluvial A partir daí, a polícia descobriu que esse negócio era bem mais diversificado Segundo a investigação, vários derivados de petróleo são desviados das empresas produtoras Como a Reman, a refinaria da Petrobras em Manaus E seguem para as empresas envolvidas no esquema Os produtos são levados para depósitos clandestinos E depois vendidos no mercado negro Os combustíveis eram comercializados em escaras de milhares de litros Então a gente fica sem ter como saber, nesse momento O quanto é que pode ter sido gerado de rombo Ou de prejuízo, ou de desvio econômico A gente acredita que pode haver ramificações, inclusive Na questão da receptação do combustível Das pessoas comprando combustível a preço abaixo do que é o mercado Os empresários e empregados envolvidos na atividade ilegal Devem responder processo por crime contra a ordem econômica Mas o delegado não descarta a hipótese de indiciá-los Por formação de quadrilha e sua negação fiscal Funcionários da refinaria da Petrobras também estão sendo investigados Não dá para descartar a participação de servidores públicos não É possível haver, até provável que a gente chegue andando as investigações nesse caminho A Câmara Municipal de Manaus anunciou hoje a equipe de parlamentares Que vai compor a CPI da Água para investigar possíveis irregularidades No contrato da Prefeitura com a empresa Águas do Amazonas A CPI da Água vai durar 90 dias Hoje foram divulgados os nomes dos vereadores Que vão dar início às investigações sobre o não cumprimento de cláusulas contratuais Por parte da empresa de água, responsável por abastecer a cidade Mostrar que nós estamos em cima, fiscalizando e tentando até punir De todos os aspectos para que essa empresa resolva aquilo que está determinado no seu contrato Leonel Feitosa, também do PSD, foi eleito presidente da CPI Marcel Alexandre, do PMDB, foi escolhido o relator E ainda foram selecionados os vereadores Jefferson Anjos, do PV Mário Bastos, do PRP Joaquim Lucena, do PSB Valdemir José, do PT E Wilson Lira, do PDT O presidente da CPI disse que a primeira reunião Já está marcada para a segunda-feira Quando reuni na segunda-feira, depois do plenário Já para deliberar essas questões E a ampliação do aeroporto de Manaus Foi mais uma vez tema de uma audiência pública esta tarde na Assembleia Legislativa Apontada como uma das obras mais avançadas entre os aeroportos das cidades-sedes da Copa Representantes da Infraero Voltaram a garantir que o prazo de entrega será cumprido De acordo com a Infraero, o aeroporto internacional Eduardo Gomes É o terceiro maior do país em movimentação de cargas Ficando atrás apenas dos de Guarulhos e Viracopos Ambos no estado de São Paulo Há mais de três décadas, quando foi construído Era também um dos mais equipados Realidade bem diferente do que se vê nos dias de hoje De acordo com a Infraero, a capacidade do aeroporto de Manaus Hoje é de 6 milhões e 400 mil passageiros por ano Em 2011, a empresa afirma que por aqui passaram 3 milhões de pessoas A Infraero também afirma que hoje presta um serviço de qualidade E conserta tranquilidade ao usuário Mas esta ideia não conforta quem precisa do serviço E também é contestada pelos deputados estaduais Por esse motivo, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Assembleia Realizou mais uma vez a audiência pública para discutir o assunto Não está previsto nessa obra a ampliação do terminal de carga Só está do terminal de passageiros E nós queremos saber o porquê Porque muitas vezes o que a Infraero informa? Que o serviço do aeroporto do Eduardo Gomes é um bom serviço E na realidade nós sabemos que não é O superintendente do aeroporto de Manaus Foi colocado contra a parede pelos deputados Para responder as críticas de forma convincente Ao descer de Oliveira Lima usou um gráfico Para mostrar como o aeroporto vai ficar depois da reforma Então essa área aqui toda é o estacionamento provisório Para que depois a gente possa ampliar tudo isso que eu mostrei na foto inicial O superintendente reforçou a ideia mais uma vez De que o aeroporto de Manaus vai ficar pronto até a data prevista Dezembro de 2013 Está dentro do planejado, dentro do cronograma E avançou bastante Estamos com cinco frentes de obras hoje O que está garantido ainda sendo termos áreas novas No aeroporto a maquete chama a atenção pelo design arrojado e futurístico Esperança para Bruno e outros milhares de passageiros Que todos os dias passam por aqui Achei muito bonito, interessante Acha que vai ficar pronto a tempo? Tomara que sim, estamos assinando para isso Ninguém constrói de uma hora para a outra Principalmente aqui, dois anos não existe Se o trabalho for dia e noite Talvez dentro de dois anos o aeroporto vai sim estar pronto Música Música Legenda Adriana Zanotto